e aí galera largada vamos começar agora aqui só para treinar nós três menino tá começando agora eu também hein vamos embora no três em um dois três que é bom de mais é ali de baixo tem no verão você bate mais do que Vamos lá. 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 Capotada bonita. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri